Por isso que estamos iniciando hoje esse projeto das lives regionais e fomos convidados aqui para falar um pouco sobre os dispute boards como meio de solução de conflitos por pós-pandemia e é um grande prazer participar. Participar também e agradecer a presença de todos os amigos aí que se fazem presentes, especialmente Ruth e Giovanna Bibidic, os demais membros do Instituto, falar sempre de construção e dispute board é um prazer, né, Maia? Maia tem uma experiência grande no assunto e no setor, além de advogado, iniciou a carreira como engenheiro, engenheiro de qualidade, um advogado também com uma grande expertise, não apenas em dispute board, mas também em arbitragem, no ramo do direito imobiliário, no ramo do direito da construção, tem livros publicados sobre arbitragem, sobre perícia em arbitragem, sobre perícia em processos judiciais, enfim, é um craque, é um prazer estar aqui hoje. O ideal seria que a gente estivesse junto, né, Maia, ou em Recife, ou em BH, não dá, a gente tem que fazer isso à distância, mas vamos tocar e vamos continuar. Está contigo, vamos fazer no sentido de bate-papo, como a gente falou, e também dizer que, na medida do possível, a gente vai tentar responder as perguntas dos participantes, e espero que todos tenhamos um encontro muito proveitoso. Amigo, pode começar. Bom, Felipe, muito obrigado. Eu queria, primeiramente, agradecer aos colegas do DEDIC, da nossa diretoria, que me delegaram essa missão de coordenar as diretorias regionais em nível nacional da instituição. A cada um dos membros, pela responsabilidade que me delegaram, eu fico extremamente satisfeito e queria fazer aqui uma homenagem à nossa diretoria, na pessoa do nosso sempre querido Jorge Jobim, que foi um pioneiro do Descrito Boa no Brasil, uma pessoa que tem sido uma referência ao nosso decano, e poderia citar toda a diretoria, mas, por razões óbvias, faço na pessoa dele, que eu sei que está muito bem representada. Quero também agradecer a você, Felipe, porque foi uma deferência muito grande escolher a minha pessoa para iniciar essa série, uma vez que, na última reunião de diretoria regional que fizemos, juntamente com o nosso presidente, o Leonardo, ficou estabelecido que os diretores regionais iriam fazer lives ou webinários com algum diretor do IBEDIC, com algum membro do IBEDIC, para tentar fazer essa integração da regional com a nacional, e você escolheu para falar sobre esse tema tão rico, que é o Descrito Borto, que nós temos aí lutado tanto por ele, inclusive tivemos a honra de ser coautores do primeiro livro escrito no Brasil sobre o assunto, que saiu aqui de Minas Gerais, então eu fico muito feliz que a gente venha tratar hoje desse tema, não um momento muito difícil que nós estamos passando, mas que temos certeza que um dos caminhos do Brasil se reerguer para a economia nossa é justamente com obras de infraestrutura, obras estruturantes, setor da construção, o mercado imobiliário, onde há um espaço muito grande para o Descrito Borto. Essa semana mesmo, eu comentava com um amigo hoje, nós vimos no Valor Econômico o ex-ministro César Borges, e os presidentes da BCR, anunciar que virá em breve um programa de 25 bilhões em concessões rodoviárias no Brasil. E certamente, eu creio muito, já estive inclusive com o ministro, entreguei a ele uma cartilha sobre o CRD ou o DRB, sobre o Dispute Board, e ele se mostrou extremamente esperançoso que isso possa vir a ser implantado. Então, Felipe, eu deixo a você à vontade para que possa conduzir esse nosso bate-papo com as questões que você entenderá sejam pertinentes para a gente falar com nossos companheiros, colegas que estão aí conosco nesse bate-papo hoje. Obrigado, Maia. Muito bem colocado. Eu queria só lembrar a todos que, além de ser um grande amigo, eu tive o prazer recentemente de ser aluno de Francisco Maia Neto. Eu estou finalizando a pós em arbitragem da UNISC e da OAB, capitaneada pela ENA, que é a Escola Nacional de Advocacia, e não por coincidência, o professor Francisco Maia Neto ficou responsável pela cadeira de Dispute Board, ou comitês de resolução de disputas. E também é uma pós-graduação à distância. A gente trocou várias ideias sobre o Instituto. Foi um prazer ser aluno do Maia e recomendo a todos a especialização no tema, também pelo livro que o Maia já foi coautor, como outros livros que passam a surgir no mercado tratando de street boards. Há um livro que deve sair também nos próximos meses, em que eu tive a felicidade de ser convidado pelo amigo, que também é do Instituto, que é o Ricardo Medina, para escrever sobre o Dispute Board, e a gente escreveu sobre o Dispute Board no ramo do direito de petróleo e gás. É uma coisa que também está bem incipiente, que é uma necessidade de expansão, disseminação do Instituto, e de conhecimento, não apenas dos advogados, mas, sobretudo, dos engenheiros e dos empresários, para que a gente consiga implementar a infraestrutura que esse país merece com soluções adequadas para os conflitos que surgem. Maia, acho que a gente podia começar falando um pouco sobre o que é o Dispute Board, como surgiu, para que serve e onde se aplica. Bom, o Dispute Board, de forma bastante objetiva, é um painel de especialistas. Normalmente, ele é formado por três profissionais com conhecimento no assunto de um contrato, é um contrato de trato sucessivo, por isso que ele é muito comum usado em obras de construção de infraestrutura, em geral, e este comitê, ou este painel de especialistas, é formado no início do contrato. E, com visitas sucessivas, com acompanhamento periódico da execução do contrato, eles servem exatamente para prevenir e solucionar todos os conflitos que venham a surgir durante a execução desse contrato. Eu prefiro, então, Felipe, dar essa definição agora, e à medida que nós formos falando, eu vou dando exemplo, vou especificando, inclusive, as formas. Os dispute boards, eles nasceram nos Estados Unidos na década de 60, e a primeira experiência efetiva que aconteceu, que se tem notícia, foi em 1970, na barragem Boulder Dan, no estado de Washington, bem próximo ao Canadá, e logo em seguida, ele foi utilizado nos túneis Eisenhower, no Colorado. E, daí para frente, nós temos inúmeras experiências internacionais de grande porte, e, para citar apenas uma delas, a construção das eclusas do canal do Panamá, dessa fase que terminou recentemente, coisa de dois anos, foram concluídas, onde todo o contrato foi acompanhado por um dispute board, que foi de grande valia nesta aplicação. Inclusive, o gestor desse contrato, ele esteve conosco no Rio Grande do Sul, o ano passado, num evento que foi promovido, inclusive, pelo nosso diretor regional, o Jerônimo, lá em Porto Alegre, que eu tive a honra de participar com ele, e se tornou-se hoje um benchmark nessa área em nível internacional, e uma grande obra estruturante, que é o canal do Panamá. Perfeito, Maia. Também, a gente sabe, que o dispute board, em regra, ele surgiu para grandes obras, mas acredito que é uma tendência que ele não sirva exclusivamente para esse tipo de obra. A gente tem exemplos clássicos do dispute board, sobretudo porque nos contratos em que há financiamento internacional, exemplo, de contratos financiados pelo Banco Internacional, ou pelos bancos de desenvolvimento internacionais, exigem que no contrato haja uma previsão do dispute board para que os conflitos eventualmente existentes sejam prevenidos ou então solucionados de maneira mais séria e eficaz. O que você acha em relação a essa possibilidade de a gente utilizar o dispute board não apenas em contratos de infraestrutura e de grandes obras, mas também em contratos de construção civil, contratos de menor porte? O Felipe, é uma bandeira que nós levantamos na época que foi criado o grupo que fez esse primeiro livro que eu citei para vocês. É um livro que foi publicado pela editora PINI, que tem o nome de CRD, Comitê de Resolução de Disputas, e quando nós estávamos distribuindo o programa, eu então falei que eu gostaria de falar sobre a possibilidade do uso do dispute board no mercado imobiliário. E eu me recordo, foi muito engraçado, que um dos colegas sentado numa mesa de reunião, a gente discutindo os temas, ele virou e falou assim, Oi, Maia, você não vai ter nada para escrever? Eu falei, não, você pode ficar tranquilo que eu vou ter sim. Eu vou, e de isso surgiu uma proposta, inclusive, de um assunto que eu me recordo que ele nasceu de um bate-papo entre eu, Fernando Marcones, ex-presidente do IBDIC, e o Ricardo Medina, nosso companheiro do IBDIC, se pudesse fazer um comitê de um. Por que não? Exato. Pode ter um comitê de um. Então, mais diretamente, respondendo a sua pergunta, numa obra de pequeno porte da Constituição Civil, nós até sugerimos. Eu quero agradecer a presença do nosso presidente Leonardo, que está aí nos honrando com a presença. Estou vendo ele aqui na tela. Bem-vindo, Leonardo. E aí, o que acontece? Isso, na época, deu um desdobramento muito grande, porque, no final, saiu um capítulo inteiro. Eu tive, inclusive, a ousadia de sugerir uma possibilidade até de valores que poderiam ser adotados em função do porte da obra. E agora, no último número da revista Debate Imobiliário do IBRADI, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, eu tive a honra de compartilhar um artigo justamente com o Ricardo Medina. e nós voltamos a tratar desse tema e, mais uma vez, abordamos e incitamos os colegas da área do direito imobiliário, do mercado imobiliário, de utilizar isso. Eu costumo dizer sempre que o mercado imobiliário é um foco de muito conflito. E são pequenos os conflitos. E eles não são diferentes de uma obra de grande porte de trato sucessivo. só que o número de players ele é muito grande. O número de intervenientes e eu vou citar um exemplo aqui que eu no livro eu já falava por exemplo um membro de um dispute board ele pode ser quase que um ouvidor com relação aos vizinhos de uma obra de construção civil. Todos nós sabemos que a vizinhança é sempre um foco de conflito. E nós já tivemos uma experiência em São Paulo não de um dispute board mas de uma ouvidoria numa obra de construção civil numa empresa que fazia gestão de algumas obras que ela eliminou diversos conflitos potenciais com vizinhança e eu estou citando só um deles exatamente por causa disso. E esse membro poderia ser inclusive essa figura de fazer essa intermediação também. Quer dizer um painel é um painel que pode ser muito amplo. Eu acho que a gente nessa hora nós precisamos ter criatividade o que nós não podemos deixar é o conflito se avolumar a ponto que ele se torne um litígio. Isso é que eu acho importante. Perfeito. Acho que a proposição é mais do que necessária a gente sabe que atualmente há uma busca cada vez maior pelos métodos adequados de solução de conflitos ou os métodos alternativos como a gente denominava antigamente e para além disso para além da busca pelos métodos adequados há também uma tentativa da doutrina da prática dos especialistas em baratear esses institutos em torná-los cada vez mais acessíveis aos advogados aos empresários aos players como você falou e concordo perfeitamente assim acho que se a gente passar a adotar o Espírito Board como um membro a exemplo que já ocorre na arbitragem a gente tem uma possibilidade de eliminar conflitos de prevenir e de tornar os contratos até mesmo mais baratos e a gente sabe que risco no contrato de construção e conflito sempre é precificado e outra coisa que eu queria que você falasse um pouco é que quanto gira qual é mais ou menos o percentual da formação do Espírito Board no contrato e que há uma visão ainda que eu diria de certa forma retrógrada de encarar o Espírito Board como uma despesa ao passo que a forma mais adequada do meu sentido seria encarar a constituição do Espírito Board no contrato como um investimento queria que você falasse um pouco sobre isso se puder na verdade Felipe vocês que me conhecem aqui sabem que eu gosto muito de fazer algumas analogias algumas metáforas e eu sou um pouco assim chão de fábrica eu vou muito direto ao assunto eu costumo dizer que o Espírito Board é igual seguro saúde tá é aquele negócio que a gente paga mas fica doido para não usar entendeu eu acho que essa talvez seria uma forma muito bastante simplória até de classificar isso porque o Espírito Board ele está ali para funcionar como amortecimento entre as partes facilitador do diálogo nós tivemos já exemplo disso estou vendo aqui na tela coincidentemente Renato Hertz nosso companheiro também do IBDIC meu colega no painel aí recentemente nós presenciamos uma situação que se não fosse o Espírito Board talvez a coisa ia aflorar mas o Espírito Board ele serve como um facilitador ali da questão do diálogo e no momento de uma reunião você facilita você aproxima você melhora o diálogo mas existe sim o Felipe um estudo da Dispute Resolution Board Foundation a DRB Foundation que é uma organização que agrega profissionais é uma similar ao IBDIC em nível Brasil no caso do direito da construção existe o DRB Foundation ele estima em 0,05% a 0,26% o estudo que foi apresentado que é o custo do Espírito Board em relação ao custo total da ordem então é uma coisa muito pequena dado ao que ele pode evitar no futuro que pode ser um custo de um litígio seja na seara arbitral seja no âmbito do poder judiciário que todos nós sabemos que além do custo tangível que é o desembolso nós temos um custo intangível das disputas que são levadas principalmente no judiciário que chega a não ser mensuráveis então o que nós defendemos é que o DB o DRB o CRD como queiram chamar ele tem essa questão e também naquelas que ela tem função resolutiva porque se você me permite já adentrando um pouco depois daquela fase inicial do da definição pura e simples do do DRB esses comitês eles têm três formas de funcionamento é o comitê revisor comitê de indicação e comitê visto o comitê revisor ele libera quando é chamado ao opinar ele profere uma decisão não vinculante mas que as partes têm um compromisso de cumprir mas não é vinculante no comitê de adjudicação a decisão é vinculante tá e ela pode ser em todos os casos ela pode ser revista posteriormente por arbitragem ou poder judiciário e você tem a forma mista a forma mista ela funciona de acordo com a solicitação do requerente daquela quando o comitê é chamado a proferir uma decisão o requerente é que indica se ela será vinculante ou não tá então nós temos essas três formas e além disso isso também influencia no custo por quê? basicamente nós temos três formas de remuneração do comitê ainda voltando na sua questão por isso que foi importante eu explicar essas três formas contratuais de montagem a primeira delas é que existe uma remuneração pela disponibilidade dos membros ora os membros vão ficar aí uma fase de 12, 24, 36 meses talvez que é uma obra eu acredito que uma obra nunca dure menos de 12 meses dificilmente dure mais de 36 nas grandes obras sim mas vamos dizer nesse intervalo os membros do comitê eles ficam impossibilitados de qualquer trabalho com relação às partes que estão é regidas por aquele contrato não só as partes como subsidiárias dela e às vezes terceiros interessados que o comitê às vezes ele abarca também subempreiteiros e coisa do gênero então isso é uma verba de disponibilidade você tem uma segunda remuneração que é a remuneração pelo trabalho rotineiro vamos chamar assim por quê? porque o comitê ele como eu falei no início ele trabalha com análise documental recebimento de relatórios que estão contidos nessa disponibilização mas tem as visitas às obras nessas visitas periódicas a obra quando eu falo a obra é o local de execução do contrato pressupondo que seja uma obra o canteiro mas pode ser um outro tipo de contrato que não seja obra nada impede que tenha também mas vamos falar aqui o que nos interessa que são as obras então essas visitas elas ocorrem normalmente em intervalos de um no mínimo de um e no máximo de três meses não tem sentido também ficar visitando de 15 em 15 dias as obras então você tem um deslocamento você tem reunião você tem visita você tem uma normalmente a gente faz uma reunião faz uma visita e depois volta para esclarecimentos decorrentes da reunião e da visita e você então teria uma terceira remuneração essa já de natureza variável e que só vai ser possível calcular de acordo com a demanda e que se faz usualmente por hora técnica que é quando surge alguma disputa dentro do âmbito do contrato então o comitê é requisitado a proferir essa decisão então isso é também remunerada a parte então por isso é que você tem essas formas de remuneração aí dentro desse custo e dentro da forma de construção do comitês ok? Perfeito Maia acho importantíssimo salientar mais uma vez o que você acabou de dizer é que o investimento para a formação constituição e acompanhamento da obra pelo CRD na maior parte das vezes não chega a 1% do valor do contrato então veja o quanto de ganho econômico e de eficiência na obra você pode ter impulsão desse tipo de previsão contratual outra coisa que eu queria salientar é fundamental que eu acho também e aí pediria para você comentar um pouco é o índice de assertividade e de cumprimento pelas partes contratantes em relação às decisões dos CRDs dos D-Days é que o próprio DIBF que é o instituto acho que você é membro do DIBF também indica que o índice de cumprimento das decisões dos D-Days é maior do que 90% algo em torno de 95% 98% então preciso que quem não conhece o instituto ainda tenha isso muito claro que como há a possibilidade como você falou dos especialistas acompanharem o contrato desde o início e irem apontando soluções para os conflitos na medida em que ele surge há uma vamos chamar assim uma aceitação por ser uma decisão estritamente técnica e bem fundamentada muito maior não é das partes contratantes em relação às restrições dos D-Days fala um pouco disso pra gente É Felipe isso você esse número que você falou ele é de conhecimento público vamos dizer o próprio DRB Foundation ele publica isso e não só o índice de aceitação mas também o índice de confirmação em arbitragens ou pelo poder judiciário é dessa natureza eu costumo fazer uma brincadeira o Medina não gosta muito que eu falo isso não às vezes ele falou que eu falo que o DB tá morto mas não é isso eu comparo eu falo que o o dispute board ele é autópsia em difunto fresco enquanto você vai fazer uma perícia dois, três anos depois é autópsia em cadáver já sepultado então essa resumação desculpa resumação do cadáver então o que que acontece o isso é muito importante principalmente nós temos muita experiência aí eu digo eu por exemplo o Renato que tá aqui eu tô vendo e outros que infelizmente eu não consigo identificar na área pericial sabemos da enorme dificuldade que é fazer às vezes uma perícia eu fiz uma perícia o ano passado uma arbitragem spasmem era única exclusivamente interpretação de RDO ou seja diário de obra a perícia era pautada em organizar e interpretar uma obra imensa tinha centenas de diários de obra e nós tivemos a perícia baseou-se naquela na organização e interpretação do RDO agora você vê quando você está todo mês indo na obra essa questão sensorial do o expert tanto faz ser engenheiro ser advogado há uma interação muito grande no DB porque o DB normalmente ele é formado por engenheiros e advogados inclusive depois eu vou comentar Felipe por favor se eu esquecer existe um projeto de lei no Senado Federal sobre isso e o próprio projeto de lei já prevê preferencialmente engenheiros advogados especialistas na matéria então por exemplo eu e Renato nós temos um companheiro advogado mas é um advogado que é muito fácil ele tem alguma dúvida nós estamos ali mas o que é aquilo lá eu lembro até uma vez amanhã eu vou fazer uma live às 12h30 para falar dessa questão do engenheiro advogado dessa interação eu estava numa reunião nós começamos a falar aí um advogado levantou a mão falou assim o que é talude então é o seguinte se a gente falar lá eu e Renato pô tá vendo aquele talude ali Renato aquele talude o advogado não sabe na hora ele pergunta e nós vamos mostrar para ele ó talude é aquele plano inclinado que foi feito ali então é muito mais simples é o sensorial nós estamos lá na hora então é muito fácil a gente acompanha inclusive eu acho que isso que eu falei vocês que estão nos ouvindo aí com experiência em arbitragem que já passaram por isso vocês sabem que um dos grandes problemas que nós enfrentamos em arbitragem de construção é o danado do RDO uma das funções inclusive do dispute board é fazer crítica fazer sugestões para a questão da elaboração dos RDOs tá eu estou falando um ponto específico eu estou me lembrando agora e contando um fato que eu presenciei ou vivi como enquanto perito foi isso que aconteceu então essa questão Felipe do fato do RDO desculpa do DRB ele se inteirar na obra ele passa a ser uma parte integrante do contexto da obra porque você escuta o contratante escuta o contratado vai no então peraí vamos lá ver o que está acontecendo como é que está acontecendo isso é o dia a dia então é muito mais fácil para você poder decidir poder opinar quando você está presente tá do que daqui 3, 4, 5 anos você ter que fazer uma reconstituição daqueles fatos por meio de documento por meio de uma perícia indireta que na maioria das vezes o que acontece é isso não é eu também fui árbitro no caso de uma PCH que foi uma dificuldade até para andar lá porque tinha um duto nessa PCH inclinada eles tiveram que até botar corda no perito coitado ele teve que descer quase fazendo rapel rapel tá certo bom mas vamos lá vou deixar para você aí acho que você tocou um ponto importante que é bom a gente destacar que é também a questão da independência e parcialidade e confiança das partes em relação aos membros dos DBs dos CRBs isso é fundamental preciso que a gente tenha isso muito claro quando a gente constitui um DB e os membros do DB são eleitos de comum acordo pelas partes eles não podem em absoluto ter vínculo com as partes que comprometam a imparcialidade e a independência e a confiança assim como ocorre na arbitragem inclusive já tocando o assunto que você falou nos projetos de lei que estão em tramitação do congresso sobre o DRB ou sobre CRB há essa previsão eu estava vendo hoje relento novamente o projeto de lei que prevê exatamente isso na linha do que está na arbitragem falando inclusive dos casos de impedimento de suspensão como está na lei 9307 para que isso ocorra para que a gente não tenha qualquer tipo de dúvida ou de questionamento das partes dos seus advogados acerca da postura e da atuação dos integrantes dos DBs dos DBs eu vou abrir aqui um pouco para a pergunta Maia pode ser já que você começou eu só queria só se você me permite você tocou num ponto que eu ia que eu também falei mas eu acho importante dar uma informação às pessoas pois não esse projeto que está em tramitação no congresso nacional é o PLS 206 barra 2018 de autoria do professor Antônio Augusto Anastasia nosso senador aqui de Minas Gerais colega nosso advogado entusiasta da arbitragem o professor ele recebeu inclusive os membros do IBDIC aceitou as sugestões que foram propostas e eu queria chamar a atenção de um ponto muito importante desse projeto de lei o Felipe eu conversava hoje em que eu vivo com o Medina sobre isso esse projeto ele tem uma 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 sugestão que o IBDIC levou ele incluiu que além dos entes da União os entes estaduais e municipais também serão regidos por essa futura lei se Deus quiser até porque o Brasil eu sempre digo aqui é necessário positivar o óbvio se existe uma lei federal é óbvio que ela abarca o estado e o município mas você tem que colocar na lei porque senão aparece um jeito não essa lei é só para o âmbito da União então isso foi colocado para não ter dúvida e a respeito disso que você citou eu vou me permitir também estender um pouco porque meu saudoso pai sempre me ensinou que os princípios do direito eram únicos e esse princípio do impedimento e da sustenção independente de existir um projeto de lei eles estão consignados no nosso diploma processual e são princípios tanto é que você citou e eu sempre digo uma curiosidade da 9.307 a lei de arbitragem o único artigo que faz remissão expressa ao CPC é o artigo 13 que trata exatamente do impedimento de suspeição ou seja ele traz para o bojo da lei os princípios do impedimento de suspeição ou os requisitos e isso vale para o dispute board independente de existir lei porque isso é um princípio do direito e por extensão o dever de revelação o dever de revelação é uma obrigatoriedade a todos aqueles que militam junto aos que eu adoto uma outra expressão métodos extrajudiciários de solução de conflitos os mesques que não isso é questão semântica mas são os alternativos adequados é tudo a mesma coisa eu sigo a linha de Deng Xiaoping não interessa se o gato ou preto se é preto ou branco eu quero saber se ele caça o rato então o dispute board aqui o dever de revelação ele é fundamental e nós devemos sim exercer esse dever porque ele pode no futuro comprometer todo o trabalho de uma obra caso venha a ser questionada essa independência e imparcialidade do membro do dispute board perfeito mas só ressaltar mais um ponto além do projeto de lei do senador Anastasia vai começar o bairrismo você falou de um senador mineiro eu vou ter que falar de um deputado pernambucano a gente sabe que foi aprovado na câmara em junho de 2019 o projeto de lei 1292 95 que consolida vários projetos anteriores que modifica a lei de licitações e contratos a relatoria foi nesse último projeto do deputado federal pernambucano Augusto Coutinho e lá no artigo 149 do PL há a previsão do CRD como um meio adequado de solução de conflitos citando expressamente o CRD além da arbitragem de mediação e conciliação como método de solução dos conflitos nos contratos administrativos e queria destacar isso para a gente ver que há uma possibilidade é bom que a gente está largando um pouco na frente e me diga que como sempre preocupado com os assuntos e as matérias que envolvem o setor a gente já está discutindo mais aprofundamente no Instituto e se houver a gente torce a gente trabalha também para isso que haja essas modificações legislativas você pode como você falou os contratos no âmbito federal estadual e municipal podem prever os CRDs como solução de conflito e aí vai haver um enorme crescimento do Instituto e muita gente vai ter que se atualizar se aperfeiçoar e a gente já está tentando né Maia contribuir minimamente aqui com isso na medida das nossas possibilidades eu queria que você falasse um pouco eu tenho direito a réplica? tenho porque mineiro não pode ficar para trás Felipe então eu queria trazer uma informação que é o seguinte nesse projeto que você citou a comissão de arbitragem da OAB de Minas a qual eu tive a honra de presidir nesse período é que levou grande parte dessas sugestões quando ele estava tramitando no Senado Federal justamente pelas mãos do professor Antônio Augusto Anastasia de incluir alguns aperfeiçoamentos nela dentre elas a questão dos métodos alternativos que se resolveu adotar mas é mais do que uma brincadeira mas eu acho que é importante que a OAB tenha se engajado nesse esforço porque o advogado cada vez mais ele está consciente da importância do da sua atuação como é preventivo e eu faço minhas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso que diz que o advogado do futuro não será aquele que saberá propor uma boa demanda mas sim aquele que saberá evitá-la tá então o estudo boa de estar nesse dúvida e aí complementando um pouco você falou a gente mencionou no início da live aqui a pós-graduação em arbitragem da OAB e da UNISC e acho que você tocou num ponto fundamental também que envolve o Instituto Boa semana retrasada a gente estava tendo uma aula aqui na cadeia específica do professor Napoleão Casado aqui eu mando um abraço aqui isso um bom dia escutar a nossa live ele tratava de impecuniosidade de financiamento de terceiro na arbitragem e mais uma vez revelava e nos trazia aqueles dados assustadores o Brasil tem hoje considerando o processo de execução e o processo de conhecimento mais de 100 milhões de demandas é quase que metade da população como se tivesse direito ou se tivesse cuidando de um processo então a gente tem que concordar perfeitamente com esse teu posicionamento a gente tem que abrir os olhos trabalhar cada vez mais como advogados preventivos nisso a área consultiva ganha um grande destaque não é a área de negociação também e os outros métodos alternativos que você falou da mediação da conciliação e da arbitragem Maia acho que está perfeito a live está caminhando bem eu tinha falado um pouco antes da questão das perguntas e o nosso decano aqui professor Jobim perguntou eu vou emendar a pergunta dele com a minha ele perguntou prezado Maia obrigado pela homenagem uma pergunta como o governo pretende incentivar as concessões ele botou rodovias ferrovias e portos você concorda que precisamos incluir os novos contratos e aí eu queria que você falasse um pouco Maia não apenas nos contratos públicos mas também nos contratos privados que a gente se propôs aqui a falar um pouco do DB como método de solução de conflito no pós-pandemia para que você abordasse um pouco essa possibilidade das partes que já tem contrato firmado mas que não previram inicialmente um DB em função de um eventual litígio decorrente da paralisação da obra em função da pandemia se elas podem inserir uma cláusula com o DB para que ou na retomada daqui para frente na obra o DB seja utilizado como um método de solução do conflito o que você acha disso tanto do ponto de vista das obras públicas quanto privadas eu vou responder em duas partes primeiro meu querido amigo Jobim meu paradigma aí o nosso decano Jobim eu acho que é inevitável eu já tive duas vezes com o ministro César Boas conversando sobre isso através de um amigo comum levei para ele a nossa cartilha que eu queria até mostrar para vocês aqui essa cartilha é uma cartilha que a OAB de Minas fez sobre CRD ou DRB e essa cartilha está disponível na internet se vocês digitarem cartilha de CRD comissão de arbitragem ou ABMG vocês vão encontrá-la e logo que ela foi lançada eu tive a oportunidade eu acho que todo mundo concorda mas eu sempre digo uma coisa por que que as pessoas não usam? aí eu faço uma brincadeira também certa vez perguntaram um expert no mercado imobiliário o que que valoriza os três fatores que mais valorizam um imóvel aí ele respondeu primeiro lugar localização segundo lugar localização terceiro lugar localização aí você pergunta então por que que o DRB não implaca? primeiro lugar fator cultural segundo lugar fator cultural e terceiro lugar fator cultural falta cultura as pessoas e aí vem o famoso efeito sushi que a Gabriela asmar nossa colega do rio fala muito nisso a respeito da mediação mas que certo o sujeito fica com medo de experimentar e muitas vezes experimenta alguma coisa que foi mal feita aí toma o geriza daquilo você entendeu? então a gente tem que ter coragem é quando a mesma história cinco anos atrás quando nós fomos fazer o livro que eu falei em DRB no mercado imobiliário um colega falou mas você não vai ter nada pra escrever? não eu não tinha mas nós fizemos tá lá o capítulo do livro porque nós precisamos ter coragem se as pessoas não enfrentarem isso então você falou Felipe e eu vou aqui fazer uma citação de uma decisão do STJ que talvez responda a sua pergunta você falou se é possível houve um julgamento de um recurso especial eu tenho até o número dele aqui é o número 1.569.422 1.569.422 do Rio de Janeiro relatado pelo ministro Marco Aurélio Beliz o que que se discutia nesse processo? a validade de uma clausa compromissória de arbitrário mas lá dentro tinha um comitê consultor nesse contrato e o ministro resolveu adentrar nisso e fala explicitamente que as partes sim podem delegar a um comitê de resolução de disputas as suas controvérsias baseadas no princípio do direito que chama autonomia da vontade claro não precisa respeitar esse princípio as partes são livres para contratar e contratando tem que cumprir gente é isso que falta também essa cultura no Brasil do cumprimento do contrato então eu acho que se você pergunta nessa pós-pandemia eu lamento muito que se fosse na pré-pandemia eu acho que quem está hoje com CRD nos seus contratos ele está muito mais confortável do que quem não está porque os membros do CRD conhecem aquela realidade viveram aquela realidade no pré-pandemia então estão muito mais habilitados a se posicionarem no pós-pandemia do que quem chega agora então eu vejo assim isso com muita naturalidade e volto agora novamente ao meu querido Jobim você Jobim com a sua experiência de engenheiro de mais de 50 anos a sua experiência de membro de dispute board sua experiência de gestor de obras de concessão fale para um investidor estrangeiro que essa obra vai ter um dispute board isso se chama segurança jurídica isso garante ao player ao funding do projeto a quem vai botar dinheiro e sabe que aquela obra vai ter um monitoramento obviamente feito com pessoas sérias que se pressupõe pessoas competentes pessoas habilitadas e que vão dar a esse contrato a necessária segurança jurídica perfeito Maio queria só complementar uma coisa aí a gente já responde algumas das perguntas aqui no chat é que em regra para os contratos públicos o caminho é-se no sentido de que para que o DB funcione haja previsão no edital e no contrato e aí obviamente seria chancelado o pacto de servando e a vontade das partes que ao lançar o edital e ao contratar já teriam previsto a constituição do DB e aí se aplicaria para os novos contratos obviamente na linha do que o professor Jobim está perguntando isso responde também um pouco que tem algumas pessoas perguntando para os contratos de concessão e PPPs que já existem se haveria possibilidade de inserção da cláusula eu acho que sim na medida do pacto de servando mas não tende a ser um entendimento majoritário não é de que num contrato que já existe por não ter havido uma previsão inicial no edital do contrato poderia incluir o do RB a gente acha que nesse tema a gente precisa esperar um pouco mais a sedimentação do entendimento jurisprudencial mas no momento acredito que a linha é essa que para que o DB funcione nos contratos públicos que já existem haveria necessidade disso que deve ter sido constituído na versão inicial do contrato e previsto também no edital tem algumas outras perguntas aqui no chat as pessoas estão Rafael Taviano mandar um abraço aqui para o colega Rafael daqui do Pernambuco de Recife trabalha bastante com direito à construção direito de licitações e contratos ele pergunta se essa possibilidade de questionamento da decisão do DB não enfraqueceria e traria maior insegurança complementa um pouco isso a gente já falou mas quero reforçar um pouco Rafael eu acho que a história que nós temos o histórico do DRB demonstra que não existe até porque é o seguinte qual que é o grande fundamento de um DB é não parar a obra é que o conflito existente no curso da obra não deixa que ela se paralise agora a existência desse mecanismo de revisão eu acho que ele até garante mais segurança porque ele prevê o conforto dos contratantes em buscar uma outra solução se houver por exemplo um erro crasso nós não podemos descartar isso está certo? então ou uma revisão parcial por que não? eu acho que isso não é não enfraquece o instituto até porque o índice ele é desprezível do ponto de vista estatístico como você mesmo já colocou percentualmente então esse histórico ele elide essa preocupação eu acho que quanto a isso eu fico muito tranquilo em falar isso e creio que meus pares aqui que estão compartilhando essa nossa bate-papo também devem concordar comigo sem dúvida se cada gente mencionar para complementar um pouco essa resposta que os casos são poucos obviamente ainda no país mas os casos em que uma decisão do DB foi levada ao judiciário acho que o presidente Leonardo Toledo acabou de sair aqui mas um caso clássico já é o caso do metrô de São Paulo linha 4 com o consórcio em que houve uma questão lá bastante polêmica de contaminação do solo e aí havia um pleito do consórcio e a dúvida era se a continuidade da obra e o saneamento desse problema deveria ser por um método ou por outro e Leo atuou nesse caso e o caso obviamente é público foi para o judiciário do TJSP e a decisão do TJSP que recebe a grava do instrumento foi no sentido de confirmar a decisão do DB na linha do que a gente vem dizendo e também a gente sabe que nesse DB participaram vários colegas do BIDI eu sou Fernando Marcones também e acho que é isso Rafael a gente tem notado justamente pelo que o Maia falou de que como o DB está em ló acompanhando o desenvolvimento da obra acho que ninguém é mais qualificado para solucionar o conflito e apontar uma solução de quem está lá como a gente chama muito em obra na linha vendo as coisas acontecerem no canteiro sujando a bota sujando as camisas as mãos de poeira e de lama enfim e o DB acontece isso em que ele vai ao sítio e passa a acompanhar e passa a receber as informações de parte a parte tanto do contratante quanto do contratado acho que a gente está indo bem quer botar mais algum destaque alguma coisa não é você está falando aí eu só vou essa vantagem das lives é que a gente está cada vez mais descontraído é muito engraçado você ver um advogado percorrendo a obra de capacete de culete sinalizador de bota normalmente eles levam uma bota nova eu e Renato não eu e Renato chegamos as boas mas eu queria fazer um outro comentário rapidinho eu estava vendo aqui um detalhe ainda falando do PL o PLS 206 218 professor Anastasia ele tem uma coisa muito interessante também que é a forma de escolha dos membros normalmente hoje como não existe dispositivo legal e essa lei ela vai aplicar obviamente aos entes públicos mas ela pode ser utilizada subsidiariamente caso queira como orientação até em contratos privados mas como analogia não tem aplicação direta mas ele já prevê até a forma de escolha hoje essa escolha ela é feita consensualmente se discute isso lá no projeto de lei ele já prevê aquela forma muito utilizada na arbitragem que a empresa indica um membro o poder público indica outro membro e os dois indicam o terceiro que irá presidir e nesse mesmo dispositivo embora eu já tenha citado eu vou repetir porque algumas pessoas podem ter entrado depois ele fala preferencialmente engenheiros advogados e especialistas na matéria tá mas inclusive é muito bom também a gente lembrar que não existe proibição e pode ocorrer por exemplo eu vou dar um exemplo bem prático do DB entender que ele precisa de um consultor externo por exemplo nós somos lá eu não sei eu brinco com eles que o nosso DB é o único que não tem três membro tem quatro são dois advogados e dois engenheiros porque eu sou engenheiro e advogado então eu faço um papel híbrido mas se nós entendermos que precisamos de um contador de um profissional da contabilidade que tem uma questão contábil lá nós podemos indicar um consultor que irá nos dar suporte na área contábil para esclarecer aquele ponto na solução de alguma controvérsia que venha a ocorrer tá isso também esse detalhe eu esqueci de pontuar aqui perfeito você falou hoje a gente estava conversando um pouco mais cedo você falou também que foi questionado recentemente sobre a utilização de projetos de project finance você quer tocar um pouco na verdade eu tenho um amigo que trabalhou muitos anos na área bancária e ele deu um curso de project finance e ele me ligou e falou eu queria que você falasse sobre arbitragem lá aí eu falei com ele falo com o maior prazer mas você não quer que eu falo sobre dispute board não? aí parecia que eu estava falando assim de uma coisa de outro planeta né ele falou mas é uma forma nova de arbitragem eu falei não dispute board é outra coisa e aí você tem um componente muito importante que é o que eu falei mais cedo aqui que é o agente financiador e você com muita propriedade lembrou o banco mundial hoje em contrato acima de 50 milhões de dólares ele exige o DB tá então é obrigado não adianta se ele for financiar tem que ter o DB então eu acho que isso é uma referência muito importante e como o project finance ele tem um agente não necessariamente um banco de fomento como o banco mundial que as pessoas entendam quando eu expliquei pra ele ele ficou impressionado isso já tem algum tempo tá gente e na época nós estávamos começando a falar de DB aqui eram os primórdios né disso e eu achei que seria uma coisa muito assim adequada e acabou que ele me pediu nós apresentamos foi muito interessante esse curso que ele fez e eu entrei falando dos métodos e falei do DB e depois falei da arbitragem só lembrando que nós temos também o pessoal do Instagram e nosso tempo está se esgotando tá só pra o Instagram vai acabar em uma hora é ele acaba dentro de 5 3 minutos ele vai acabar eu queria explicar muito bem abordado o tema é é a gente conseguiu o despeito de só dispomos de uma hora a gente conseguiu abordar com bastante profundidade o tema responder algumas perguntas queria que você falasse um pouco sobre perspectivas necessidade de utilização recomendações desmistificação mudança de cultura foi que você falou fazendo analogia do sushi aí e traz aí suas expressões eu infelizmente ainda não tenho experiência em DB na verdade o contrato que eu participei que tinha previsão do DB o DB não foi instalado vou até citar que houve um contrato público que tinha uma previsão de um comitê técnico para ter em conflitos muito assemelhado a um DB e como você tocou num ponto importante a questão da mudança de cultura o Ministério Público ficou completamente abismado com essa possibilidade dizer assim quem é esse comitê técnico que vai impor uma decisão para que o Estado de Pernambuco tenha que acatá-la então você vê o nível de mudança de paradigma jurídico de cultura que a gente tem que ter isso inclusive foi objeto de um aditivo contratual para atender a recomendação do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Estado para que esta decisão do comitê não vinculasse o Estado de Pernambuco que o Estado de Pernambuco fosse soberano em relação a decisão do DB então acho que a gente está fazendo trabalho e tem essa missão nós na qualidade de advogados de árbitros enfim de estudiosos do direito da construção a gente tem essa missão também de traçar boas perspectivas e de disseminar o Instituto trazer tranquilidade não apenas aos advogados mas também aos players aos empresários para que a gente consiga modificar o cenário brasileiro tanto mais numa época de crise econômica em que as obras de infraestrutura e imobiliárias vão ser cada vez mais necessárias e fundamentais suas impressões e suas recomendações isso só demonstra que eu estou voltando a uma origem minha de vinte e poucos anos atrás quando eu me apaixonei pela arbitragem logo depois que a lei saiu e eu comecei uma pregação e uma vez a secretária de justiça de Minas Gerais eu ouvi uma palestra minha no Congresso e todas as associações comerciais de Minas ela ficou abismada e me chamou de apóstolo da arbitragem então eu acho que nós temos que nos tornarmos apóstolos do CRD ou do DRB porque quando a arbitragem começou em Minas por meio da Camargue eles convidaram todo mundo oficial para ir lá e as prefeituras que mandaram representando mandaram secretário de esportes porque acharam que era arbitragem esportivo quando ele estava se tratando isso não é piada não é verdade então quando eu escuto isso eu falo aqui para os meus colegas do IBEDI meus colegas da OAB meus colegas das faculdades que estão nos ouvindo aqui hoje que nós precisamos implementar essa cultura nós precisamos iniciar esse apostolado do DRB para que as pessoas precisam conhecer porque muitas vezes tomam atitudes equivocadas por ignorância infelizmente porque não sabem do que se trata tá e a grande vantagem disso no fundo principalmente se tratando de obra pública eu acho que nós vamos ter sim um barateamento nas obras públicas porque o maior custo que eu vejo a obra pública é decorrente da sua paralisação e isso é o que nós temos visto repetidamente acontecer e um DRB não que ele seja a panaceia de todos os nossos problemas mas ele é fator preponderante para que uma obra não pare como eu já disse anteriormente perfeito meu caro muito bom estou plenamente de acordo a gente tem o Instagram caiu aqui caiu mas vamos continuar aqui no Microsoft Teams Maia obrigado queria ir já para os finalmentes obrigado pelo convite obrigado ao IBD que é toda a diretoria todos os membros acho que a gente tinha essa responsabilidade essa missão de começar os debates essas lives queria agradecer o convite agradecer a presença de todos que entraram e os que ainda estão até o final dizer que a gente continua a disposição tanto nos e-mails quanto no próprio Instagram e que foram nos nossos Instagrams para tirar eventuais dúvidas que persistam tanto dos colegas advogados quanto dos engenheiros empresários enfim e amigo obrigado acho que a gente fez um belo trabalho queria encerrar aqui dizendo mais uma vez o seguinte Maia além de um apaixonado pela construção pelo direito pelo cavalo mangalarga machador também mas tem também uma grande paixão que é o café que ele fica é uma grande paixão dele também é um cafeicultor tem uma fazenda que na família que planta café é um café de excelente qualidade mas acho que a maior paixão do Maia é o vinho queria recomendar aqui para quem não conhece o livro que o Maia acabou de lançar o ebook vai sair acho que vai sair a versão física vai sair toda dedicada a uma creche arrecadação uma creche que cuida de crianças adolescentes e adultos com paralisia cerebral foram abandonados pela família então peço a todo mundo para me ajudar nessa luta aí nós já conseguimos só com patrocínio quase 10 mil reais para a creche eu tive adesão de 32 amigos prontamente aderiram ao projeto já pagaram e nós vamos fazer o livro e nós temos 600 exemplares para vender com preço de 30 reais se nós vendermos nós vamos conseguir arrecadar mais 18 e vamos ajudar esse pessoal que está passando por muita dificuldade nessa pandemia ótimo Maia conto comigo aí também nesse projeto o vinho para quem está ouvindo ou o livro para quem está ouvindo é o Maia fala sobre 100 vinícolas esse é o ebook esse é o ebook o ebook está sendo distribuído gratuitamente o livro chama conversando sobre vinhos um guia para aprendiz escrito por esse aprendiz e queria que a gente encerrasse você falando um pouco do vinho como é que você está encarando a pandemia qual é o vinho que você tem nos recomendaria em qual região e um livro se você nos recomendar aí queria só lhe mostrar o seguinte gostei muito da live e após a live eu vou tomar um desse aqui não sei se você conhece o Muga reserva que é da Rioja uma região que você também conhece e também fala no livro mas obrigado amigo vamos encerrar aí fala um pouco do vinho já falei do meu vinho vai ser o Muga um Muga releiorra aqui eu estou aqui com o Borgo o Pinot no Ar o Ejador e o que acontece é o seguinte primeiro você eu queria comunicar que este é o vinho que ele me presenteou e que está aqui na adega para a gente tomar junto o dia que acabar essa loucura que nós viemos ele vier a Belo Horizonte a gente esperava que fosse agora na exposição do Mangalaga Machador em julho mas infelizmente não vai ter foi adiada pelo menos é se Deus quiser em outubro vamos esperar que talvez seja em outubro exatamente foi adiada pelo menos bom Felipe falando agora sério sobre vinhos eu tenho eu falei com você até antes eu tenho dito e segunda-feira nós tivemos uma live eu tenho dado preferência aos vinhos sul-americanos e portugueses na questão do custo benefício porque são os que estão chegando aqui com a melhor relação custo-origem com venda Brasil você sabe que o Brasil é notório pelos impostos nós tivemos uma alta muito grande do câmbio mas ainda temos aí tanto argentinos chilenos como os portugueses a gente tem conseguido comprar agora vinho não tem qual vinho melhor o vinho melhor é aquele que eu coloquei na primeira página do meu livro que retrata uma história muito interessante ocorrida com um amigo que eu conquistei pelos nossos filhos nossos filhos são grandes amigos fomos apresentados por ele nos tornamos amigos é um amigo de Ribeirão Preto e quando nós conhecemos ele começou a falar de vinho e me contou uma história quando ele era jovem o pai dele tinha um grande amigo conhecedor de vinho em Ribeirão Preto e ele admirava muito isso e um dia ele ousou perguntá-lo qual o melhor vinho que o senhor tomou e a resposta foi direta aquele que eu estava na melhor companhia então fica aqui essa minha mensagem e quanto ao livro Felipe também está lá no meu livro eu faço uma resenha de 12 livros que eu li além de uma relação de mais de 40 títulos sobre o vinho mas eu sempre que me perguntam isso eu digo todo amante do vinho devia começar por um chama Guerra em Vinho que trata da relação do francês com o vinho durante a Segunda Guerra Mundial é uma história linda escrita por um casal que visitou muitos dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial visitou todas as regiões para descobrir e tem histórias incríveis que eu não vou estaria até uma live e coincidentemente tem uma história de um contrabando de vinhos que foi feito para um campo de concentração eles conseguiram contrabandear centenas de garrafas de vinho e no final era um campo de concentração para oficiais eles conseguiram que cada um tomasse um pouquinho e na apresentação ele diz que perguntou a esse senhor qual o melhor vinho que o senhor tomou e ele responde a mesma coisa que essa pessoa de Ribeirão Preto foi aquele pouquinho que ele depois de quatro anos no campo de concentração ele tomou e a lembrança que ele tem do período preso foi aquele vinho foi o melhor vinho que ele tomou na vida ali naquele momento então fica aqui minha sugestão de livro depois vocês compram o meu livro tem outras sugestões lá tem outras resenhas mas Guerra e Vinho comecem por ele e eu começo por ele é o livro número um das resenhas lá muito bom amigo obrigado novamente então santer a gente pode encerrar eu vou estou na água daqui a pouco eu vou para o vinho muita saúde para vocês saúde a todos obrigado a todos pela presença muito obrigado aí pela presença também obrigado pelas perguntas um abraço aí a todos só para não acabar já que você falou dos meus portugueses vou recomendar a todos aqui eu estou relendo na pandemia que saiu sobre a cegueira de Saramago para a gente tentar entender o momento louco que a gente está passando é sempre bom a gente beber na fonte dos gênios e esse livro aqui é fundamental amigo obrigado acho que a gente fez obrigado 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 a todos abraço a todos até mais tchau 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 tchau